E aí, família, eu vi que vocês vão tirar o último, então eu resolvi fazer mais um pra vocês, compartilha muito pra geral, é nóis. Ela me ligou pedindo pra voltar, mas não sei, eu vou pensar, jurei não te retornar, pois seu coração é sujo, eu não quero me machucar. Tô vivendo no escuro, sem ninguém pra iluminar, e vai dar corrida, e vou postar feio, aceito, bate do plano, já soube dessa boata, prometo assim pra mim, a minha gente sempre me sinta, tudo mundo, flow espacial, faz ir além. Minha mãe fala que eu sou bem sem grana, que não leva nada, falei pra ela que eu só paro quando te dá uma casa, treinado de fósseis mantendo minha casa blindada, eu sou bem turgueiro, mas não me venderia por nada. Aí essa minha mãe, depois de tudo que ela fez, vai conseguir me fazer voltar, se é louco, sai fora. Me ligou pedindo pra voltar, mas não sei, eu vou pensar, jurei não te retornar, pois seu coração é sujo, eu não quero me machucar. Tô vivendo no escuro, sem ninguém pra iluminar, e vai dar corrida, um pouco sofrido sem batido, jogando, já soube dessa porra também, prometo assim pra mim, a minha gente sempre me sinta, tudo bem, fui junto todo mundo, flow espacial, faz ir além. Tchau, tchau.